Gelatina, uma daquelas coisas que nos faz pensar, se não existe magia no mundo, como é que se explica o fenômeno da transformação de um pó sem graça em uma sobremesa colorida e quase sólida, usando somente uma tigela, água, geladeira e claro, algo para misturar tudo, né? Além de gelatina, essa sobremesa consiste em corantes, edulcurantes e outros aromas, seja eles de morango, laranja, limão, enfim. A gelatina em si é uma coleção de proteínas longas e fibrosas de origem animal, chamadas colágeno, que se unem em estruturas helicoidais de três filamentos. Ah, são bem parecidas com as hélices duplas do DNA. Lendas urbanas afirmam que a gelatina vem de cascos de vaca e até mesmo de cavalo. No entanto, isso não está nem perto de ser verdade. O colágeno na gelatina é extraído ao se ferver os ossos e péls de animais, geralmente vacas e porcos, que são processados pela sua carne. Mas os cascos são feitos de uma proteína bem diferente, a queratina, que não tem potencial para a produção de gelatina. Tudo funciona? A gente vai descobrir agora nesta fábrica em São Paulo. Primeiro lugar, Sr. Newton, qual é a matéria-prima da gelatina? A matéria-prima principal da gelatina é a gelatina em pó, que é extraída basicamente da raspa do couro do boi. É uma parte que tem pouco valor comercial, ela fica localizada entre o couro e a carne do boi. Fica como um pó com essa coloração característica. Hum, então, falando um pouquinho do processo industrial, este começa quando se prepara as raspas da pele. Depois vem as etapas de extração, filtragem, concentração, esterilização, secagem e por fim a moagem. Disso tudo vai resultar um pó inculor, usado não só em alimentos, como também pela indústria farmacêutica. E outras. Obrigada!